E olha, a CMTU vai ampliar o percurso da linha 907, daqui a pouco, para atender mais bairros da zona sul de Londrina, incluindo a Gleba Paliano. Luciano e Meazaki, a partir de quando valem essas mudanças? Oi, Cid, essa mudança passa a valer a partir da próxima segunda-feira. E para informar os usuários, também passageiros, cartazes, como este aqui, com o mapa do novo itinerário dessa linha, também horários, ampliação de horários, a partir, por exemplo, a gente vê de 6 horas da manhã, reforço, então, nessa linha. E também, no fim da tarde, a gente vê também um reforço, intervalo menor entre um ônibus e outro. Então, saindo aqui do Terminal Acapulco, para atender também o Terminal Catuaí. Além disso, essa linha também vai passar a atender a Gleba Paliano, passando, então, na Madre Leone Amílito e também na Avenida Ayrton Senna. Mudanças que passam a valer a partir da próxima segunda-feira. E a ideia é atender quem? Realmente, quem usa essa linha. Quem, por exemplo, acabava tendo que ir, sair daqui, pegar um ônibus, ir até o Terminal Central, e depois, lá do Terminal Central, por exemplo, pegar a linha 213 para ir até o Terminal Catuaí. A ideia é facilitar, então, para quem usa mais essa linha, principalmente nos horários de pico. Vamos ouvir, então, o que disse o Moacir Moraes, que é coordenador de transportes da CMTU. São esses moradores ali da região sul e sudeste, que vêm nos distritos do Irerê, utilizam o Terminal Acapulco, e que hoje, eles precisam ir até o Terminal Central, através da linha 601, a linha 217, e no Terminal Central, realizam o transbordo, com a linha 213 e a 229. Com a nova linha, eles deixarão de realizar esse transbordo, ou seja, a viagem ficará mais ágil, mais rápida. Ela sai do Acapulco, né, como já faz hoje, até a Estação Catuaí, ou seja, esses usuários que fazem esse trajeto não serão prejudicados. O benefício, a melhoria é que essa linha vai atender a Gaiva Palhano, a Maglione Milito, as lojas de departamento que já conhecemos, vai atender dois shoppings e três hipermercados, passando pela Ircão Sena e pelas lojas internas da Gaiva Palhano. Para quem já utilizava, mantém os mesmos horários e o mesmo itinerário. Não haverá mudança para quem já utilizava. Então, reforçando essa linha 907, já existe, ela vai ganhar aí um novo itinerário, e também a promessa da CMTU é de dobrar a frota no horário de pico, tanto no período da manhã, quanto no período da tarde, então aí, agilizar a viagem dos passageiros entre aqui o Terminal Acapulco, até o Terminal Catuaí. Seja!